olá meus amigos estou de volta depois de um tempo para falar sobre um aplicativo que tinha é um aplicativo que promete pagar mas não pagou vou mostrar para vocês só que eu joguei e tenho fiz uma solicitação de saque mas até hoje não caiu nada em semana retrasada sempre é só mostrar aqui para vocês esse joguinho aqui ó o nome dele é só mas antes de começar é antes de continuar se inscreva no canal ative o sininho de notificações e deixe lá que tenta focar aqui ó pachinko um troço assim ó paradis então pessoal se você que estiver assistindo esse vídeo está jogando é pensando que esse aplicativo vai te pagar não perca seu tempo é um aplicativo fraudulento tá vendo o jogo é isso aqui ó a bola fica caindo aqui nesse buraquinho aqui você fica ganhando essas bolinhas fica caindo aqui ó tá vendo recebe recebe pontos para trocar por dinheiro recebe esses bônus e para receber e receber todos o aplicativo horrível dá comercial para caramba ó eu já tinha certeza que não ia pagar mas fiz mesmo só para ter a comprovação e é comercial acima de comercial e toda vez que tipo assim fica sem quatro dias para cair seu prêmio aí quando chega no dia bota mais quatro dias assim vai ficar o resto da vida vou mostrar aqui para vocês e eu pensei que esse aplicativo fosse aquele que te paga pouco mas paga direitinho paga um real ó tá vendo voltando pessoal aqui ó tá vendo já tô um tempão com ó 25 doces coletados mas nunca consegui achar o último e agora que a parte do pagamento aqui ó e aí e aí o resultado do saque e aí Aqui, ó Ó, sua recompensa Era acreditada em 9 horas e 27 minutos É quando termina esse tempo Volta de novo Esse aqui também, ó Continue jogando para resgatar mais Ó, quantos Ó, em 3D, mas quando chega esses 3D Volta para mais 4 E assim fica sucessivamente Então, pessoal Aplicativos assim, você tem que fazer isso daqui Quer ver, ó Desistalar E não cair nessa palhaçada Se você ver alguém falando que isso aqui paga É mentira, tá bom? Então, pessoal, o vídeo foi esse, foi rápido Só para deixar uma alerta para vocês Que Que por boa feita Pensa que vai pagar algum dinheiro Não paga nada Nem 1 real, tá bom? Tem aplicativos que pagam, né? Pelo menos 1 real Já trouxe aqui Esse aqui, ó Esse aqui paga, quer ver? Daqui é um bom aplicativo Pagou direitinho, ó Pode estilo Aquele lá Não Então, pessoal O vídeo foi esse Obrigado a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau